O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que previa a renegociação de dívidas de MEIs e de empresas do Simples Nacional. Caso fosse sancionado, esse projeto abriria espaço para parcelamento de 50 bilhões de reais em dívidas. A decisão pegou muito o empresário de surpresa. É o que garante o diretor-superintendente do SEBRAE do Distrito Federal. Nós esperávamos uma prioridade para a micro e pequena empresa nesse momento de tantas dificuldades. Ele lembra que os empreendedores se endividaram durante a pandemia para manter as atividades e tiveram que escolher o que pagar. Ela paga fornecedor, ela paga funcionário e ela paga governo. Se ela parar de pagar fornecedor e funcionário, ela para a operação da empresa. O projeto autorizava a renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. Poderia beneficiar cerca de 16 milhões de empresários e parcelar dívidas que somam 50 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto seguindo recomendação da Advocacia Geral da União e do Ministério da Economia. Na justificativa, disse que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público, porque implicaria em renúncia de arrecadação. A estimativa é que a Receita Federal teria de abrir mão de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O relator do projeto criticou o veto e disse que a medida pode resultar no fechamento das empresas. Nós iniciamos, nesse momento, uma imediata interlocução com todos os parlamentares do Senado e do Congresso Nacional, de uma maneira geral, para que esse veto seja derrubado, pois não há uma justificativa absolutamente clara para que ele tenha sido posto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.